Fica com ela na mão, Luísa. Laurinha, ó a minhoquinha. Luísa, dá sua mão aqui, Luísa. E outra pra Luísa, ó. As minhoquinhas, ó. Peraí, Luísa, não joga ela no lago, não. Se vocês não estão comendo, não, elas vão morrer. Você gostou da minhoca, Luísa? Quer levar ela pra casa, Luísa? O quê? Você quer levar pra casa? Laurinha, e você, Laurinha? Eu não. Quer levar não, né? Vamos pôr ela de volta na terra, molhada, porque ela vai morrer, porque tá muito quente o sol. Isso. Dá bye-bye pra minhoca. Agora limpa a mãozinha. Limpa a mão. Tchau. Bate tempo. Tente. Não bata tempo.